Quem vê o Carlos assim, com pinta de patrão, nem imagina que há poucos meses ele era o funcionário dessa oficina. Carlos era o único mecânico que hoje se tornou o dono da empresa. Mas o caminho até aí não foi nada fácil. Ele não pagou, eu não pagava, né? Começou a atrasar pagamentos. E eu falando pra ele, vamos acertar. E ele, não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Para receber a dívida do ex-patrão, Carlos procurou a justiça do trabalho. E foi aí que ele e o empresário resolveram entrar num acordo. Tinha dia que ele deixava a chave comigo e não aparecia, eu ligava pra ele. Ah, não, eu tô em tal lugar, amanhã você abre pra mim de novo. E foi, foi enrolando. Até que ele saiu, porque ele não aguentou. Depois de trabalhar um ano e um mês na oficina, o mecânico tinha pra receber de salários atrasados e acertos trabalhistas, 8 mil reais. Como o ex-patrão não tinha o dinheiro pra pagar essa dívida, eles resolveram então que o Carlos receberia a oficina com todas as ferramentas como forma de pagamento. Giovana foi quem participou da conciliação entre o Carlos e o ex-patrão. Segundo ela, o caso dos dois foi mais fácil, porque eles já chegaram com um acordo feito entre eles. Aqui nós estamos liberados pra fazer acordos em que envolva não apenas o pagamento de dinheiro, mas outros bens também pra compensar aí o eventual pagamento acordado entre as partes. Hoje, as contas da oficina estão todas em dia e o mecânico feliz da vida. Quem vem ajudando na oficina é a Ivalene, mulher dele. Ela deixou o emprego de vendedora pra ajudar o marido. Quando ele falou assim, eu vou receber o meu acerto em ferramenta, você olhou pra ele e disse, você é louco? Não, falei graças a Deus, eu queria que ele fizesse o acordo desse jeito, porque já tinha investido. Se ele perdesse, o que nós íamos fazer? A secretária executiva do Centro Judiciário do TRT diz que é importante que na hora de um acordo trabalhista, as partes já cheguem ao tribunal com um processo em andamento. E não é necessário ter um advogado pra isso. Sem advogado, ele pode fazer uma reclamação verbal e esse processo vai ser aberto e marcado uma audiência pra gente conversar sobre essa conciliação. Casos como o do mecânico Carlos não são novidades na Justiça Trabalhista em Goiás. No ano passado, um funcionário também recebeu o acerto de uma forma bem inusitada. No ano passado, nós tivemos um caso que foi recebido com porcos. Ele recebeu, não tenho certeza, não me lembro se eram 10 porcos que ele recebeu em pagamento da rescisão dele. Então, isso não tem problema nenhum. Carlos sabe bem que o melhor mesmo é receber aquilo que lhe é de direito. E não importa se é com ferramentas ou porcos. O importante mesmo é receber. Olha, e pra uma oficina que há cinco meses ameaçava fechar as portas, hoje ela vai bem e obrigado. É tanto serviço que o Carlos e a esposa já não estão dando conta sozinhos. E aqui é o tempo todo assim, ó. A todo momento tem cliente novo chegando por aqui. E aqui é o tempo todo assim.